Oi! Tudo bem? Tudo bem! Parabéns pela aprovação! Ai, menina, você viu que babado? Que mágica! Ai, que babado, menina! Ai, gente, eu quase surtei! A ficha tá caindo aos pouquinhos, sabe? É, eu achava que minha reação ia ser totalmente diferente. Como é que foi? Foi que eu acordei e vi meu celular, meu aplicativo lá, casa aprovada, eu pulei da cama e eu comecei a gritar, amor, amor! Ele achou que alguém tinha morrido. Ai, coitado! Eu tava chorando, eu falei, amor, ele, que? Eu, fui aprovado, ele, o que? O EB2, ele, é sério? Ele ficou branco, branco, branco. Às vezes, quase meia hora, assim, olhando pro negócio, é verdade? Nossa, menina, surtamos! Nossa, que momento gostoso, né? Ai, que delícia! Depois de muita ansiedade, né? Se bem que o seu processo foi protocolado em agosto, e já em novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, três meseszinhos. Sim. Foi rápido, né? Três meses. É, sem arrepender. Então, eu jurava que ia ter. Jurava. Porque eu sou assim, né? Eu penso que vai ter RFE, que vai dar errado, eu penso tudo. É que eu falo que a Cida aparece, a Cida é a parecida, é a minha ansiedade. Aí ela vem, só fica falando coisa ruim. É, a Cida. Só que eu falava assim, não, já vou pensar que vai dar, porque quando der, eu já tô preparada. Mas você já ouviu essa expressão? Fala. Pode falar. Não, essa expressão aqui, a segreda é a felicidade, é baixa expectativa e memória é ruim. Então, essa expectativa tava lá embaixo. Não, não é que tava lá embaixo, mas eu já tava conformada com não. Poxa, não confiou na gente? Poxa vida! Não, eu confio em você, só não... Eu sou a pessoa que não confia em si própria, sabe? Pois é, tem que confiar mais. Uma nutricionista maravilhosa dessa, com currículo desse. Então, o meu marido falava, amor, por favor, para. Eu falei, não, mas eu tenho que pensar assim, porque se não der, eu já tô conformada, não vou sofrer tanto. Ele falou, vai dar certo. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, vai dar certo. É que a ansiedade tem os altos e baixos, né? Com certeza. Mas eu lembro que eu falava pra Flávia, ela me mandava mensagem, Carlos, você tá bem? Eu falava, depende. Tô com ansiedade. Ela, calma, respira que vai dar tudo certo. Depende, você quer a verdade ou quer que eu seja educada? Né? Não, mas é que altos e baixos, não adianta. A gente tem esse... A gente tem esse sobe e desce, porque não tem como a gente ficar 24 horas pensando... Ai, eu não sou assim, né? Pra nada, né? Eu sempre penso, ah, pode dar errado, mas pode dar certo. Eu sou assim, pra tudo. Mas foi massa. É só quem vive sabe, né? Só quem vive sabe. Passa muita coisa na cabeça. Vocês estão aqui no Brasil, vocês optaram pelo processo via consular. Isso. E me conta, por que que vocês decidiram ir pros Estados Unidos? Cara, é que assim... Eu fui pros Estados Unidos uma vez com a minha mãe. E quando eu fui, eu falei, eu preciso morar aqui que eu me senti em casa. Nunca tinha ido, nunca tinha falado inglês com nada, com ninguém. Gente. Eu nunca fiz curso nem nada. Tipo, eu vivia normal, sabe? Simplesmente sei. Aí eu tava lá, eu falei, gente, eu preciso morar aqui. Eu sempre quis. Desde sempre falava, eu preciso morar fora do Brasil, eu quero morar fora do Brasil, eu quero pros Estados Unidos. Sempre. Tanto que a minha viagem foi de formatura da nutrição. Olha como as coisas acontecem. Aí eu e meu marido, a gente só cogitou, tipo, ah, você tem vontade? Ele falou assim, morro de vontade. Eu falei, eu também. Aí juntou o útil ao agradável. É que a gente é assim, tipo, ah, vamos fazer tal coisa? Vamos, bora, bora. Os dois, tipo, bate, sabe, tudo? É igual, a gente saiu de Londrina pra vir pra Goiânia, nesse meio tempo, nada a ver, pra abrir uma empresa, outra. Bateu as ideias, a gente veio. A mesma coisa do processo. Vamos, vamos. O que a gente precisa fazer? Precisa vender a casa? Vamos vender a casa. É isso, gente, a vida é agora. A vida é agora. Vamos fazer acontecer. E é o que a gente fala. A gente tem que se arrepender do que a gente não fez. A gente tem que tentar. A gente tem que tentar. E é o que a gente quer, então vai atrás. Aí a nossa decisão foi essa. Eu conheci vocês por conta da Gabi do Twister Orlando. Sabe? Sim, maravilhosa. Ela fez um vídeo com o doutor Leonardo. Eu vi no YouTube, eu me simpatizei e falei, vou pesquisar mais. Aí fica aquela coisa, vendo 500 vídeos, vendo Instagram, vendo um monte de coisa. Aí eu falei assim, vamos mandar mensagem. Tô fazendo nada. Aí eu mandei mensagem e comecei a falar com a moça pra agendar a reunião. Agendei reunião em janeiro de 2022 com a doutora Gabriela. Só que eu falei assim, ah, vou te... Né? Se der bom, deu. Mas eu nem tinha um que era possível. Eu não conhecia sobre o EB2, assim, a fundo, né? Você nunca tinha ouvido falar? Você ouviu falar nessa live da Gabi e do Léo? É, é. Eu nunca tinha pesquisado a fundo. Depois que eu vi a live, o vídeo do YouTube, que eu comecei a pesquisar mais. Aí eu falei, ah, dá, parece que dá, parece que dá. Vamos ver, né? Preciso de uma reunião com quem entende. Aí eu marquei a reunião e na reunião ela falou que eu era elegível. Eu travei. Eu desliguei o vídeo com ela e eu fiz chamada de vídeo com meu marido. Ele, amor, o que foi? Eu tava branca. Eu falei, amor, ela falou que eu consigo. Ele, é sério? Eu falei, sério? Aí já começou aquela coisa. Vão botar casa pra vender. Vão fazer tudo que tem que fazer. Aí a gente fez isso, foi em janeiro, que eu soube disso. De 22? É, de 2022? Peraí que eu tô bugada aqui da mente. Veja bem se é 2022. Não. Porque o teu processo foi protocolado em agosto, em agosto desse ano. Não, ó, foi assim. Ai, gente, eu tenho um negocinho, todas as minhas datas certinho. Mas, ó, eu sei que... Não, foi em junho, perdão. Foi em junho de 2022. 27 de junho. Aham. Junho. Julho, agosto, setembro, tudo novembro. A nossa casa vendeu em outubro e novembro. Aham. Em janeiro eu paguei o processo. De 2023. Tá. Desse ano. Aham. Eu paguei o processo e já em janeiro comecei a juntar as documentações. Eu surtei, né? Aham. Tanto de coisa. Nossa. Foi isso, foi isso, foi. Você ficou de janeiro a agosto juntando a documentação? Eu fiquei de janeiro a junho. Caramba, seis meses juntando a documentação. É um negócio? Eu fui no limite por conta das cartas, né? Que eu queria carta perfeita, carta de recomendação. Foi o que eu mais demorei, foram as cartas. Porque foi em junho, porque eu entreguei pra eles, eu paguei meu I-140 em junho. Aí eles fizeram o processo, tudo. Em agosto protocolou. Em novembro saiu. Gente. Muito rápido. É loucura, né? De protocolar pra sair. Você fez o premium processing? Não. Não. Nem precisou, menina. Acho que se eu tivesse feito, eu ia ter saído em dois dias. É, ia ser igual o nosso outro cliente lá, que saiu em menos de 15 dias. O Guilherme Bisco. Eu vi, não sei se vocês postaram. Que loucura. Eu não sei se vocês postaram. É muito louco, né? Aí eu fiquei... Eu tô em êxtase ainda. Tô. Nossa. É muito legal. E assim, eu falo que quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Tipo, eu não sei. Eu não sei explicar. É muito louco. É muito louco. É pra ser, gente. É pra mudar. É pra começar a vida de novo. E como é que foi o atendimento pela nossa equipe? O que você achou? Perfeito. Porque eu lembro que o meu primeiro surto de ansiedade foi quando... Eu sou uma pessoa ansiosa. Foi tudo as documentações que eu precisava pegar. Aí eu surtei, né? Porque, tipo, é muito... É documento básico. Só que, tipo... Eu falava, não, tem que ser uma coisa perfeita. Eu não posso errar. Não, 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 não. Nossa. Aí eu surtei. Porque eu ficava pensando, tipo, nossa, carta. As cartas de recomendação são... É o peso do negócio, né? Quantas você juntou? Sete. É, sete. Sete cartas. E as cartas ficaram maravilhosas, maravilhosas. Vixe, agradeci todas elas antes de ontem. Falei com todas as pessoas. Foi... Foi loucura. Foi loucura. Tanto que eu... Quando eu fiquei sabendo de tudo, eu liguei chorando. Pra pessoa... Eu não lembro o nome da pessoa que fez a... O primeiro contato dos documentos. Acho que trocou. Foi o João. Só que quando eu surtei, que eu liguei chorando, que ela falou, calma, relaxa, vai dar tudo certo. Um suporte emocional maravilhoso. Toda vez eu mandava áudio ansiosa, elas me acalmavam, porque eu ficava muito nervosa. Muito nervosa. Com medo de... Ah, eu não posso errar, não posso errar. Ela falou, Carla, não tem como errar. Me dava muito suporte. Aí cada hora eu trocava, né? De... Case manager, né? Aí ia mudando, se apresentava, tal. Dava um suporte maravilhoso. Toda vez eu falava, como que tá o processo? Quando já tinha passado de mim pra vocês, né? Ah, e tá passando por reunião, vão alterar umas coisinhas. Aí dois dias depois eu mandava, e aí, como é que tá? Aí o João me respondia, tá tudo bem, Carla, eles estão revendo o seu processo. Vão alterar mais uma coisinha. Aí passava três dias, eu falei, e aí, como é que tá? Toda hora, não faltou suporte, não faltou nada, gente. Não faltou nada. Quem que foi que foi me dar a notícia de que tinha sido aprovado? Eu falei que ela precisa fazer curso de teatro, gente. Ela tentou ser a maior atriz. Ela, e aí, Carla, bom dia. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ela, você tá bem? Falei, tô maravilhosamente bem. Ela, nossa, que positividade. Eu falei, pois é, menina, você tá tentando ser atriz, né? Mas eu já sei que aprovou. Ela, ah, você já tá sabendo? Eu falei, já. Aí eu falei, já. Ela, nossa, achei que eu fosse conseguir te levar na conversa. Eu falei, não, querida, que o negócio apitou, já tô sabendo. Ó, faz meia hora. Gente. Mas, ó, o atendimento de vocês é maravilhoso. Maravilhoso. Todo processo, não tenho o que falar. Do que reclamar, que não faltou... Sempre quando eu precisei, tava ali. Tipo, mandava uma mensagem agora. Daqui a pouco já me respondia tudo que eu precisava saber e até mais. E o que eu mais gostei foi da parte de me mandar mensagem. E aí, Carla, você tá bem? Como que você tá? Sabe? Querendo saber como que eu tava. Aí eu falava, ah, tô ansiosa. Aí eu falava, ah, não, é normal. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Porque precisar, tô aqui. Aí eu falei, ótimo, né? Dava aquela aliviada. Ah, mas aí foi muito bom. Muito bom. Uma experiência bem gostosa. Porque esse é o nosso diferencial, né? Dar esse atendimento pra cada um dos nossos clientes. Atendimento único, individualizado. Essa assistência aí. Sim. E é muito gratificante ouvir isso. É muito gratificante fazer parte da realização do sonho de cada um de vocês. Isso aí não tem preço. Não tem preço, gente. Quando eu estiver lá nos Estados Unidos, fazer um churrasco, vocês vão, tá? Olha, 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 olha aí. Isso está gravado. Isso está gravado. E nós iremos cobrar? Fala pro chefe pagar passagem pra todo mundo. Bora lá em casa fazer um evento? Maravilhosa, maravilhosa. Vai morar onde lá? Tampa. Maravilhosa. A Flórida. A Flórida está virando aí uma capital mundial dos brasileiros. Uma nova capital. Tá, então. Todos os brasileiros... Qual estado você vai? Califórnia? Não. Cara, eu acho que a maioria vai pra Flórida. Flórida. Porque os brasileiros vão colonizar aquele lugar. O clima. O clima é muito igual aqui, né? E a gente não quer frio por causa dos cachorros. Vai nós dois mais três cachorros. Tem três filhinhos de quase pátria. Aí eu falei, não quero meus bichinhos. Três. Os bichinhos vão. Já estão aprendendo a falar uf, uf. Vão aprender a latim e inglês, né? Ai, menina. Eu só sei quem é isso. Vão, vão, vão. Já estão na aulinha. Já estão na escolinha aqui. Antes de finalizar, me conta o que que vocês... Como que você espera que seja a sua vida lá nos Estados Unidos? Olha, eu sei que fácil não é em nenhum lugar, né? Fácil não é em nenhum lugar. Mas eu acho que vai ser... O que a gente procura muito é segurança. Segurança, pra mim, é o principal de tudo. Mas eu acho que vai ser a concretização de um sonho de nós dois. Porque a gente já pensa em inúmeras coisas que a gente quer fazer. De abrir a leve. E, sabe, a gente já começou a montar como que a gente deseja que seja a nossa vida. A gente vai continuar trabalhando loucamente, igual a gente faz aqui. Mas só que vai ser lá. Eu acho que vai ser... A parte da segurança, pra gente, é o que mais vai pesar. Que vai ser mais segura. Mas... E a gente vai conseguir realizar mais coisas que a gente quer. Porque é diferente. Não adianta comparar uma coisa com a outra, né? Eu sinto isso também, Carla. Comparando, assim... Eu comparando a minha vida com os meus amigos que estão lá. Eu sinto que... É diferente. Eles escolhem mais os resultados. É. Eles são mais bem recompensados do que eu. Entendeu? Eles conseguem. Que tô aqui no Brasil, então... O que a gente pensa muito é qualidade de vida. E tempo de... Tempo de qualidade que a gente não tem aqui, sabe? Sim. É isso. É o principal da gente. A questão da segurança me pega muito também. Pega. Pega. O que mais a gente pensa é isso. É tempo de qualidade porque... Aqui a gente não consegue, sabe? Ter isso. Lá, a possibilidade é maior. E a parte da... É a segurança. Uma coisa tá junto com a outra, né? Não adianta. Exatamente. Exatamente. Então, desfrutem. Desfrutem dessa segurança. Dessa qualidade de vida. Pode estar. Eu vou cobrar os rascos. A gente vai cobrar porque tá gravado aqui. Tá gravado. Vamos ver como é que vai ser essa questão aí das passagens. Iremos visitar vocês lá em Tampa. Por favor. Que maravilha, cara. Olha, muito, muito, muito obrigada por compartilhar comigo aqui. Eu que agradeço. Com as pessoas que estão assistindo a sua história. Porque pra quem tá querendo ir pra lá ou pra quem tá no meio de um processo, é muito importante ouvir de uma pessoa que passou por tudo isso. Como que é, né? Chegar lá e ter aprovação e tudo mais. Isso é muito bacana. E eu sei de como que é difícil encontrar um espacinho na agenda corrida. Que todo mundo tá na correria. Então, pra gente é muito gratificante. Em nome de toda a Leão Grupo, muito obrigada. E olha, eu desejo todo mundo pra você e sua família, seus filhinhos de quatro patas, seu marido. Muito obrigada. Vejo vocês lá nos Estados Unidos, então. Lá em casa, no meu churrasco, coloco um colchãozinho pra todo mundo. Maravilhosa. Prazer, gente. Muito obrigada, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.